Pessoal, o SBF, o Sam Bankman-Fried, o dono da FTX, que faliu há pouco tempo atrás, deixando milhares, milhões de pessoas com dinheiro preso dentro da corretora, ele acabou de ser preso lá nas Bahamas, foi preso ontem, e existe uma explicação muito clara do porquê ele não foi preso, nem antes e nem depois da data de ontem. Especificamente ontem, era uma data certa para ele ser preso, eu vou explicar para vocês porquê. E vamos falar também de outras corretoras que estão com problemas, a Binance está sustentando a maior retirada da história de criptoativos dentro da plataforma. Será que vai dar ruim lá também? Vamos entender o caso da Binance também. Essa notícia foi sugerida por Ditadura 2.0, Dica Vaqueiro da Pegadinha do Moção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre o caso do Sam Bankman-Fried, é um garoto novo, ele era visto como um gênio das finanças, um gênio das criptomoedas, ele começou criando uma empresa de investimento chamada Alameda Research, que fez muito dinheiro com arbitragem de criptomoedas, ele comprava criptomoedas num lugar que estava mais barato e vendia num lugar que estava mais caro, tipo comprava no Japão e vendia nos Estados Unidos, ou comprava em Hong Kong e vendia na Europa, onde tinha diferença de preço ele fazia esse negócio e acabou juntando um bom dinheiro, essa Alameda Research. Só que esse tipo de coisa, a arbitragem, funciona bem durante um tempo, rapidamente as pessoas começam a explorar esse negócio e a própria arbitragem começa a fornecer um amortecedor para os valores das moedas e no final das contas não tem mais diferença, né? Enfim, depois que Alameda não estava mais conseguindo fazer tanto dinheiro, ele criou uma outra empresa chamada FTX, que é uma corretora de criptomoedas, em que você pode, por exemplo, trocar reais por bitcoins ou por qualquer outra criptomoeda lá, você deposita reais, transfere para bitcoins e saca os bitcoins, enfim, dá para fazer esse tipo de coisa. Tem várias corretoras por aí, algumas nacionais, como a Mercado Bitcoin, a Foxbit e tantas outras. Eu não estou recomendando nenhuma. O que eu recomendo sempre é use qualquer dessas corretoras, mas lembra que corretora não é carteira. Você deve botar o seu dinheiro lá, transformar na criptomoeda que você quer e tirar imediatamente o dinheiro para a sua carteira própria. Nunca deixe dinheiro na corretora. O problema disso é, o pessoal que gosta de ficar apostando com criptomoeda, ah, não, hoje eu vou comprar a criptomoeda X, agora amanhã eu vou comprar Y e coisa e tal. O que acontece? Se a pessoa ficar tirando para a carteira dela, ela não consegue fazer esse tipo de negócio. Então ela acaba mantendo esse valor dentro da corretora. E é esse pessoal que acaba se ferrando nessa situação. Então a FTX, que era Exchanges do SBF, ela acabou indo à falência. Por quê? Porque no final das contas descobriram que o que o SBF fazia? Ele pegava o dinheiro das pessoas que estavam depositadas dentro da corretora dele e jogava essa grana para a Alameda Research. E a Alameda Research fez um monte de investimento extremamente arriscado, que não deu em nada, que perdeu dinheiro e coisa e tal. É porque a Alameda queria ter de volta aquele rendimento excepcional que ela teve no início da vida dela, só que não existe mais isso. A arbitragem já não dá mais dinheiro. Aliás, diga-se de passagem, também aquela Atlas Quantum, que teve aqui no Brasil, aquela empresa de investimento, também fazia isso, também quebrou. Também deixou um monte de gente na mão aí, falava que fazia arbitragem. Enfim, o fato é que no caso dele é muito maior. Parece que estamos falando de 10 bilhões de dólares em fraude nisso daí. E pelo que o pessoal viu depois que abriram as contas da empresa, que entrou um auditor lá para gerenciar a empresa, era um esquema. Não dá para dizer que era uma empresa que sofreu uma fatalidade, que tinha um problema e coisa e tal, porque poderia ser. Poderia ser uma empresa honesta, mas que fez alguns investimentos errados e quebrou. Não, o segundo cara, olha só, isso aqui é fraude. Esse cara fez um esquema Ponzi. E é isso que aconteceu. Pois bem, mas estava muita gente curiosa com o fato de que o SBF estava lá nas Bahamas, a sede da empresa dele é lá nas Bahamas, e Bahamas tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Ele estava proibido de sair das Bahamas, o passaporte dele foi retido pelas autoridades, mas ele estava livre. Ele continuava lá nas Bahamas, andando para cima e para baixo, fazendo entrevista, fez várias entrevistas nos últimos dias, e muita gente achando até que, ué, será que o cara não vai ser preso? Será que ele vai ser safado desse negócio? E, bom, o fato é o seguinte, ele deu um monte de entrevista, e aí eu vou te falar uma coisa. Eu, como advogado, eu fico apavorado com isso, porque eu imagino que o advogado dele deve ter falado, pelo amor de Deus, não fala nada. Você não pode falar essas coisas antes, nessa situação, você está sendo acusado de fraude, você está sendo acusado de um monte de coisa. O SBF falou um monte de coisa que vai ser batata para a condenação dele, que vai ser usado pela promotoria para acusar ele nessas entrevistas que ele ficou dando aí. O pessoal tem essa impressão que você pode explicar o problema para os outros, que os outros vão entender. Não, depois que você está nessa situação jurídica, que você está sendo acusado de um crime e coisa e tal, fecha a boca, deixa só o seu advogado falar. Enfim, o SBF resolveu dizer que não, que foi sem querer, pediu desculpa, ou seja, assumiu que fez algo errado, no mínimo, negligência já está implícito aí. E mais um monte de coisa que ele falou lá que vai dar, olha, vai dar pano para a manga. Quem está certo nessa história é aquela outra menina, a Caroline, da Alameda Research, que é uma menina que parece que era a namorada dele, coisa e tal. se você reparar, ela está quietinha, ela está obedecendo os advogados, ela está fazendo o certo. Fica quieto, não tem nada que você possa falar que vai te ajudar nessa situação. E aliás, deixa eu te falar isso, para você também que é libertário, que pode correr o risco de ser preso aí, do Xandão mandar prender você, todos nós agora estamos nesse risco. Saiba dessa verdade absoluta, tudo que você disser para policial ou para qualquer pessoa, juiz e coisa e tal, vai ser usado contra você. Nunca para te ajudar, vai sempre ser usado contra você. Então não fale nada, nada além do que o seu advogado autorizar você a falar. No momento que você for, tiver sendo acusado de alguma coisa, o correto é não falar nada. Não tem nada que você possa falar que vai te ajudar. Ah, mas seu guarda, olha só, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu sou gente boa, eu sou legalzinho. Não, isso vai tudo, tudo vai ser usado contra você. Enfim, mas aí o que aconteceu? Ele foi preso ontem. Agora, por que ele foi preso ontem exatamente? A explicação é muito simples, o pessoal aqui do Daily Beast já trouxe para a gente e também dá para a gente ver por isso daqui, que é o seguinte, neste momento, hoje, está acontecendo uma audiência no Congresso americano sobre regulamentação de criptomoedas. Uma audiência que já estava marcada muito antes até da FTX, mais que, com a falência da FTX, tomou uma importância enorme. Tanto que o atual CEO da FTX, que na verdade é um interventor, nomeado pelo Departamento de Defesa americano, John Ray III, ele é um interventor, que agora virou o CEO da FTX, mas o papel dele ali é justamente tentar desembaraçar todo o problema que tem dentro da empresa. Ele já falou que é o pior caso de bagunça contábil existente. Ele foi o cara que fez também esse papel na Enron. Enron era uma empresa muito grande que faliu em 2003, se não me engano, por volta disso, no início do século XXI. E ele falou que lá foi uma tragédia na época também, muita gente perdeu dinheiro, mas ele falou que agora é muito pior, uma coisa muito mais desorganizada. E o que acontece? O SBF tem muitos laços com políticos, principalmente políticos, do Partido Democrata. Ele foi o maior doador do Joe Biden e do Partido Democrata nessas últimas eleições, nas eleições do Joe Biden e nessas últimas agora da midterm. Então, ele também doou para alguns políticos conservadores, para alguns republicanos. Não foi só para a democrata, não. Mas a ligação dele com democratas é muito grande. E ele já fez outras... Já teve no Congresso americano outras vezes. Ele sempre foi muito bem recebido lá, o pessoal... Vários deputados tirando foto com ele, coisa e tal. Ele era tido como um superstar, um gênio das criptomoedas e não sei o que lá. Esse é o problema. Porque o que acontece nessa situação? Ele sabe de muita coisa desses parlamentares democratas. Então, os parlamentares democratas ficaram numa saia justa. Por quê? se o SBF fizesse o testemunho dele perante o Congresso, o parlamentar só tinha a opção de atacar o cara. Ele vai falar o quê? Vai tratar o cara bem? Não pode tratar o cara bem, porque o cara quebrou a empresa, perdeu o dinheiro de um monte de gente. Os deputados democratas teriam que pressionar ele e fazer perguntas difíceis. Mas, esses deputados que receberam o dinheiro dele, que eram amiguinhos deles, o SBF tem informações sobre esses deputados. Então, ou seja, eles não querem irritar o SBF. Esse que seria o ponto sensível dessa história. Se o SBF depõe hoje no Congresso, ia criar uma saia justa enorme. Os deputados iam ficar sem escolha. Ou eles fariam perguntas, digamos, inócuas para o SBF. E aí ia ficar muito estranho, porque, caramba, o cara acabou de roubar bilhões de dólares e fica o deputado fazendo perguntinha aí. Ai, como você está? Está dormindo bem? O que você usa no cabelo? E coisa e tal. E ia ficar feio, né? Aliás, teve jornalista perguntando esse tipo de coisa para ele, para você ver. Ele tem amizade nos jornais e na alta cúpula lá do governo americano, né? E, por outro lado, não podem irritar ele, não podem bater com pergunta feia, porque ele tem muito segredo lá atrás. O pessoal lá está doido para ele aceitar de boa ser preso e ir para a cadeia quietinho sem abrir a boca, né? Se ficar muito irritado com algum deputado, ele pode resolver bater a língua nos dentes e complicar a vida de muita gente do Partido Democrata, né? E aí, o que acontece? Se ele tivesse sido preso antes, ele já teria sido extraditado para os Estados Unidos. Então, ele já estaria hoje podendo prestar o depoimento na Câmara, porque já estaria preso nos Estados Unidos, dava o depoimento lá, né? Pode levar o cara presidiário para lá para falar no Congresso. Se ele fosse preso depois, né? Ele poderia fazer hoje o depoimento, aliás, estava marcado, para ele participar dessa sessão do Congresso via teleconferência a partir das Bahamas, né? Só que, como ele foi preso ontem, então, neste momento, ele está preso lá nas Bahamas, mas ainda não foi extraditado para os Estados Unidos, aí ele não pôde participar da coisa no Congresso, e, com isso, os deputados democratas que receberam uma grana danada dele se livraram da saia justa de ter que fazer perguntas difíceis para ele, né? Essa é a história no final das contas. Bom, o cara vai ser preso? Não sei, né? Aí, essa coisa agora vai ser extraditada para os Estados Unidos, vai ser processado, a pena máxima que ele pode pegar, ele está sendo acusado de fraude, lavagem de dinheiro, um monte de outro tipo de fraude, um monte de coisa, né? O pacote completo daria um máximo de 150 anos na cadeia, o que equivale à prisão perpétua, né? Ficaria preso o resto da vida dele. Lembra que lá nos Estados Unidos não tem, como tem aqui no Brasil, aqui no Brasil existe uma diretriz lá no Código Penal que diz que ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Então, mesmo quando você é condenado, por exemplo, 150 anos, em 30 anos você é solto, você não pode ficar na cadeia mais do que 30 anos, né? Lá nos Estados Unidos não tem isso, então ele ficaria de fato em prisão perpétua, né? O pessoal faz aqui algumas ligações com algumas outras pessoas que já foram processadas e, por exemplo, a Elizabeth Holmes pegou só 11 anos de cadeia. 11 anos de cadeia é bastante coisa, né? Se você pensar, né? Mas, por exemplo, aquele cara, o Bernie Madoff, que era um investidor que fez um golpe grande lá, né? Ele pegou 150 anos de cadeia. Ele vai ficar na cadeia o resto da vida dele. Se não me engano, eu acho que ele já faleceu, inclusive, mas ele ficou na cadeia o resto da vida dele, né? Sim, o Bernie Madoff morreu ano passado, 2021. Enfim, o SBF, né? O Sam Bankman-Fried ficaria preso, então, por 150 anos. Vamos ver, vai correr o processo aí. Como eu falei, ele tem muitas amizades lá no governo americano, mas o problema é ficou algo tão explícito a fraude dele que eu não sei se o pessoal vai conseguir segurar a barra dele para ele não ser condenado, né? Vamos ver como é que vai estar isso daí. Aqui está acontecendo, neste momento, o testemunho do novo CEO da FTX, o John J. Ray III, e várias outras pessoas estão falando também sobre questão de regulamentação no Congresso. E lembra, já está muito claro para todo mundo lá que tem que regulamentar criptomoedas. mais do que isso, já tem alguns deputados falando que não pode usar a proposta de regulamentação atual. Por quê? Porque o SBF ajudou a fazer a proposta de regulamentação atual que o Congresso está estudando, né? Então, eles falam, não, essa daí não serve. Tem que ser mais dura do que essa. Tem que ser mais agressiva do que essa aí. E, lógico, tem alguns parlamentares lá que pregam até a proibição completa de criptomoedas, né? Enfim, está acontecendo essa audiência lá no Senado no Congresso americano e eles vão, certamente, isso vai ser um impulso grande para a regulamentação de criptomoedas lá nos Estados Unidos. Você sabe, criptomoeda, uma vez regulamentada, ela não serve mais para nada. A criptomoeda só tem valor justamente quando ela não é tutoriada pelo governo. Ela não tem essa chancela governamental. Bom, agora, olha só, saiu ontem uma notícia preocupante. O governo americano cogita, eles não falaram que vão fazer isso, eles não falaram que tem elementos para isso, mas ele cogita acusar o fundador da Binance por lavagem de dinheiro, né? A FTX era, segundo algumas contas, a segunda maior corretora do mundo. Segundo outras contas, era a terceira maior. Mas não interessa, era uma das maiores. A Binance é a maior. A Binance, ou Binance, também pode falar dos dois jeitos, não tem problema, é uma empresa que não tem sede em lugar nenhum do mundo. Ela foi criada na internet e as pessoas usam em qualquer lugar, mas ela não tem uma sede, né? E lá nos Estados Unidos isso está causando um problema muito grande e agora parece que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estaria inclinado a levar adiante um processo contra o CZ, Shang-Peng Zhao, que é esse cara aqui, que é o viador, é o CEO da Binance, por violação das sanções dos Estados Unidos ao Irã. Ou seja, o que está acontecendo? Como é uma corretora, o pessoal do Irã está conseguindo comprar Bitcoin e vender e obter dólar dessa forma, né? Então está, de certa forma, contornando as sanções americanas. O problema é que não tem jeito, porque no final das contas o cara pode comprar Bitcoin de qualquer pessoa, jogar na Binance e esse Bitcoin ser transferido para dólares. Então, estão querendo acusar ele só por acusar mesmo, para tentar derrubar ele, né? Não duvida nada que tem até dedo do SBF nessa história, porque vocês lembram? Foi uma ação do CZ que derrubou a FTX. Ele começou a vender todas as FTTs e isso derrubou a FTX do SBF. E o SBF é uma pessoa muito bem relacionada no governo americano. Tem muitos amiguinhos lá no alto escalão. Eles podem ter pedido assim, beleza, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, mas derruba o CZ para mim também. E isso daqui é o mais próximo que eles podem fazer, porque o que aconteceu? No momento que ele foi acusado disso daqui, parece que a empresa dele, a Binance, também está sendo acusada ou pode ser acusada disso, o que aconteceu? As empresas começaram a sacar criptomoedas em massa da Binance. Se você acha que a empresa vai quebrar, você não vai deixar seu dinheiro lá. Eu acho que você não deveria deixar nunca, é o que eu falo para vocês. Exchange é para você botar o dinheiro lá, trocar por criptomoedas e tirar o dinheiro. Não é para deixar dinheiro na Exchange de forma nenhuma. mas mesmo o pessoal que faz trading e coisa e tal, falou, epa, vai dar ruim esse troço, vou tirar a minha criptomoeda. Então, parece que finalmente o CZ vai ter o teste de solidez da Binance que ele tanto queria. Ele falou que ia contratar uns auditores para testar se a Binance tem capacidade de aguentar uma corrida a fundos e coisa e tal. E está acontecendo agora com a Binance. Há muito tempo que eu já não tenho dinheiro na Binance, mas se eu tivesse hoje eu também tiraria porque, meu amigo, mingar o pouco, como é que é? Fubar pouco o meu pirão primeiro, não tem um negócio desse, não tem um ditado desse? Então, se está para dar merda, meu amigo, eu vou salvar o meu. Ah, mas tem muita pena do CZ, tadinho dele, coisa e tal, mas o meu primeiro, vou tirar meu dinheiro de lá. Enfim, está um risco aí, a Binance, está muita gente sacando dinheiro, 65 bilhões ainda tem lá nas carteiras, mas já saiu uma quantidade enorme nesse momento, todo mundo tirando dinheiro da Binance justamente por risco de um problema similar de falta de liquidez na Binance. O CZ disse que não tem problema, que não vai dar nada, mas até aí o SBF também falava, na véspera da quebra da FTX, ele falava que está tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo certo, enfim. E outra coisa impressionante é que é o Jim Song fazendo o caso de que o Ethereum tem o chamado risco de contraparte, que é o mesmo risco da FTX, segundo diz aqui o Jim Song. E qual que é a proposta dele? Toda a estrutura da FTX era baseada na tal do FTT, que era o token deles próprios. Quando o CZ da Binance começou a vender os FTT todo, a FTX ficou sem grana, e aí com isso que ela quebrou. então o problema dele foi esse. E o que ele está falando aqui é o seguinte, que o Ethereum é a mesma coisa. A moeda Ethereum, embora não seja uma exchange, ela é a base de um monte de negócios na internet, inclusive de algumas exchanges que funcionam através de protocolos de smart contracts. Só que a maior parte de todos os Ethereons do mundo ainda está na mão do Vitalik Buterin, que foi quem inventou o Ethereum e acaba sendo o dono do Ethereum. Ao contrário do Bitcoin, que não tem um dono, o Ethereum tem um dono, o Vitalik Buterin, todo mundo sabe. Se ele resolver vender uma quantidade expressiva de Ethereum, meu amigo, ou se ele for forçado a isso por uma circunstância econômica qualquer, a moeda vai para o saco do mesmo jeito, é o risco do pessoal. É por isso que eu falo para vocês que, do meu ponto de vista, criptomoeda é Bitcoin, não tem mais nada. Aliás, o Jimmy Song também é um maximalista Bitcoin tóxico como eu. então essa é a situação nesse caso. Enfim, é Bitcoin, galera. Esquece o resto, esquece criptomoeda, isso não existe, é Bitcoin. E mais que isso, é Bitcoin para ser usado como moeda, não para ser usado como investimento. Se você está comprando Bitcoin para ganhar dinheiro, para ficar rico, esquece. Eu compro Bitcoin porque eu quero ter Bitcoins. Eu vejo que o mundo está indo em direção à hiperinflação mundial, o Bitcoin é o que vai salvar, a gente vai manter a sanidade da economia do mundo quando chegar a esse ponto. A moedinha, o papelzinho colorido emitido por político não vai valer nada. Então, essa é a minha preocupação. Se você espera ganhar mais papelzinho colorido comprando Bitcoin, olha, você pode tentar. Eu não aconselho, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.